Primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar da briga do governo que tem tudo pra aumentar. Sabe quando você faz uma massa de pão, de alguma coisa, você põe fermento e espera crescer? É isso. Estão fermentando aí uma briga do Bolsonaro com o Centrão, por conta da ministra Flávia Arruda. Olha só. Flávia Arruda, ela é a ministra da Secretaria de Governo, chamada de Segov. O que faz a ministra da Secretaria de Governo? É ela quem dá a assinatura pra liberação de verbas. Ou seja, ela tem a chave do cobre. Tem muita gente que tem as chaves do cobre, mas a última assinatura é a da ministra da Secretaria de Governo pra liberar uma verba. Ok, o que aconteceu? Ela não liberou verbas pra diversos deputados. E aí, o líder do Partido Republicanos, vamos lembrar, tem três partidos que são o Tripé, a Base de Apoio Bolsonarista. É o PL, que é o partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, é o PP, Partido Progressista, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros e o Republicanos. O líder do Republicanos é o Hugo Mota. O Hugo Mota falou publicamente, depois ele começou a veicular em grupos de WhatsApp e em grupos de deputados, que se a ministra Flávia Arruda não for demitida, ele e o Republicanos saem do governo. Ele disse que não tem ninguém contente com o governo Bolsonaro na base do Republicanos. A gente tá falando aí de 31 deputados. Só que tem um problema. Não são apenas 31 deputados. Tem deputados do PP e do PL que já informaram ao governo que se o Republicanos sair, eles saem junto. E que, na janela de abril, a janela de abril é o seguinte, deputados e senadores vão poder mudar de partido sem perder o mandato. Muita gente não sabe, mas se um deputado é de um partido tal e ele muda pra outro partido porque ele mesmo quis, ele perde o mandato. O mandato pertence ao partido. É diferente se ele for expulso do partido. Ah, foi expulso do partido. Aí ele vai pra onde quiser. Ou se o partido mudar de nome, ou alguma coisa assim. Aí ele pode mudar sem precisar justificar. Mas, ele não pode, nenhum deputado pode simplesmente falar ó, não gosto aqui do PL, eu vou pra outro partido. Não pode, não pode. Só em abril. Em abril vai ter uma janela em que eles podem fazer isso sem perder o mandato. Vários já avisaram, ó, vamos sair aqui dos partidos e vamos pra outro partido porque a gente não tá contente em ficar na base de apoio do Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, o Hugo Mota, ele foi relator da PEC dos Precatórios. Que é a PEC que foi dificílima pro governo Bolsonaro passar. Ele é um deputado da Paraíba. Na Paraíba, na última pesquisa, o Lula tinha 78% dos votos em primeiro turno. 78! Quer dizer que, mais ou menos, de cada cinco eleitores da Paraíba, quatro disseram, eu voto no Lula já no primeiro turno, não é nem no segundo. Vamos lembrar que a eleição de deputado é só no primeiro turno. Então, a coisa tá ruim pro Hugo Mota, que é líder de um partido que faz parte da base bolsonarista e do tripé. São três partidos que sustentam o Bolsonaro. Tá muito ruim pra ele porque ele vai ter que puxar o voto ali dos outros 22%. Se é que alguém vai querer votar num cara que é um dos líderes do governo. Ok. Como a coisa tá ruim, ele sabe que ele vai ter que se descolar do bolsonarismo, assim como eu falei aqui, que o Arthur Lira também vai precisar fazer isso em 2022. Ainda mais com as pesquisas que vão continuar, vou te dar um spoiler, vão continuar mostrando o Bolsonaro estável assim, queda, estável, queda. Às vezes sobe um pouquinho porque parte, quando tá estável, sobe, desce, sobe, desce, mas não sai do lugar. E às vezes queda na popularidade. É isso. Nos números das pesquisas também, isso é o que vai acontecer. E vai aumentando o desespero do governo e o desespero dos apoiadores do governo. Entre os apoiadores do governo, coloque aí redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, porque os administradores são fascistas, então eles sempre estão dando mais audiência, mais alcance para as coisas da extrema-direita. O Twitter, na primeira semana de 2022, já praticamente admitiu que eles são fascistas, eles vão com o Bolsonaro e eles vão aumentar o alcance de tudo que foi bolsonarista durante todo o ano. Durante a eleição, a coisa vai ser pior ainda, só para você ter ideia. Tanto é que, no dia 5, estava em primeiro nos trending topics do Twitter, o dia inteiro, a hashtag, dita para mais de 100 mil pessoas, Twitter apoia fake news, porque está apoiando mesmo. Por isso que eu peço aqui a inscrição, no primeiro comentário, deixei minhas outras redes sociais e peço para seguir lá, porque quanto mais seguidores, maior o nosso alcance, porque o algoritmo deles já favorece os bolsonaristas. Se as pessoas que são de esquerda, que são do bem, não seguirem umas às outras e não seguirem o pessoal, o pessoal que faz a comunicação contra o Bolsonaro, o que acontece? O nosso alcance ainda é menor ainda, então precisamos disso tudo. Agora, o que acontece? Esse pessoal, eles sabem que mesmo com toda essa ajuda, o Bolsonaro provavelmente não vai se reeleger, e, se ele se reeleger, ele não vai conseguir eleger uma base muito grande. O Bolsonaro vai priorizar fazer campanha para deputados e senadores bolsonaristas, não para o pessoal do centrão que está com ele. Vai ser um cada um por si. Uma coisa é um cada um por si, quando um deputado da Paraíba, e aí tem vários do centrão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, da Bahia, dos estados do Nordeste, e que eles gostariam de estar no palanque com o Lula. Só que eles não vão poder, porque eles estão em partidos da base bolsonarista. Isso está irritando os deputados. E aí, vem o fato de que a ministra Flávia Arruda não libera a verba. Quer dizer, uma coisa é eles continuarem com o Bolsonaro, e estarem ganhando a verba. Muitos para roubar, outros para fazer alguma obra na cidade deles. Outra coisa é eles estarem com o Bolsonaro. Olha, 99% deles é para roubar, viu? Aqui entre eu e você, 99% é para roubar mesmo. A gente está falando de deputados do centrão. Tá. Aí, outra coisa, é eles continuarem apoiando o Bolsonaro, com aquela pecha de bolsonarista, e não ganharem nem a verba, porque a ministra não libera a verba. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a pressionar, 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 e publicamente, só o líder do Republicanos, falando em nome dos 31 deputados do partido, ele falou, vamos sair do governo Bolsonaro, se a ministra não for demitida. O que aconteceu? Chegou o Bolsonaro, logo que ele saiu do hospital, o Bolsonaro falou, não, eu não vou demitir a Flávia Arruda, ela é uma boa ministra, foi escolhida por mim, ninguém aqui indica ministro. Você acha que ninguém indica ministro? Claro que indica, ela foi indicada pelo Arthur Lira. O Arthur Lira colocou a Flávia Arruda lá, não foi o Bolsonaro. Inclusive, ela é esposa daquele Arruda, político ladrão, ex-governador do Distrito Federal, que foi preso, tudo mais, pois bem, ela é esposa dele. Tá. Aí, o que acontece? O Bolsonaro falou, não, fui eu que escolhi, tudo mais, e ninguém vai demitir meus ministros. Aqui acabou isso do Centrão demitir ministro. Quem demite sou eu, só se eu quiser. Vamos ver o quanto ele consegue aguentar isso. A Flávia Arruda, ela tem a val do Arthur Lira, foi ele que a escolheu. O que eu, Thiago, tô pensando que tá acontecendo? A Flávia Arruda tá segurando verbas que foram prometidas a deputados do Centrão e a deputados bolsonaristas, eles tão pegando essa verba e redirecionando pro Arthur Lira e pra aliados de primeira hora do Arthur Lira e do Bolsonaro, mas principalmente do Arthur Lira. Por quê? Porque o Republicanos é um partido da base aliada do Bolsonaro, alguns deputados do PP e do PL estão na base aliada do Bolsonaro, outros de outros partidos do Centrão, mas eles não são aliados de primeira hora do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e talvez até do Bolsonaro, mas eu digo mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e Ricardo Barros. Por quê? Eu expliquei aqui quando o Ciro Nogueira se tornou ministro da Casa Civil, lembre-se, o Ministério da Casa Civil é quem assina nomeações de cargos. Muitas vezes se compra um voto não com verba, mas dando algum cargo pra algum amigo de deputado. Pra fazer rachadinha? Não. Talvez até pra fazer rachadinha, mas também cargo com verba pra eles roubarem a verba. Tá. Aí o que acontece? Eu, quando isso aconteceu, eu falei, olha, o Ciro Nogueira, ele vai usar o cargo dele, que é um cargo importante, o ministro da Casa Civil, não pra fazer com que os deputados se tornem fiéis ao Bolsonaro. Não. Ele vai fazer isso pra que os deputados se tornem fiéis a ele e ao Arthur Lira e também ao Ricardo Barros, que são os três maiores aí, mais importantes do PP, Partido Progressista. Ciro Nogueira é o dono do partido, o dono e presidente do partido, o Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados e o Ricardo Barros tá sempre, ele tá sempre com o governo que tá eleito, o cara já teve em todos os cargos que você imaginar e hoje é líder do governo Bolsonaro. Pois bem, isso está sendo feito. A verba não está indo pra esses outros aliados, está indo só pra quem é realmente muito aliado do Arthur Lira e do Ciro Nogueira pra tornar esse pessoal fiel ao Arthur Lira e ao Ciro Nogueira. E o Bolsonaro é capaz, ele não tá nem sabendo de como essa divisão tá sendo feita. Por quê? Porque ele é burro. Ele fala que não tem dinário de economia, não tem dinário de nada, a gente sabe que ele gosta de tirar férias. Ele movimenta lá a base dele, os filhos dele trabalham pra ele fazendo isso, ele tira férias, aparece ali, dá um tchauzinho, faz uns discursos imbecis, esse é o trabalho do Bolsonaro, mais do que isso nessa parte aí difícil, ele deixa com os outros. Só que agora ele deixou com o pessoal que vai dar uma rasteira nele lá no futuro. Parte dessa rasteira envolve o quê? Eles não ligarem pros outros aliados. Por isso que os deputados do Republicano querem sair. E agora que o Bolsonaro disse que não vai demitir a ministra, a insatisfação explodiu. Pra piorar, chegou o Valdemar da Costa Neto, que é tudo, mas você não pode chamá-lo de um cara honesto e libado, um cara que está assim preocupado em como gastar o dinheiro público. Talvez preocupado sim, como ele gasta o dinheiro público pros fins pessoais dele. Mas, o Valdemar da Costa Neto falou, ah, o Bolsonaro saiu de Brasília e todo mundo virou machão. É só o Bolsonaro voltar que esse pessoal para. A ministra não vai ser demitida. Ela tem o aval de todo mundo aqui no governo. Ela tem o aval meu, tem o aval do Bolsonaro, tem o aval do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. E pronto. Os nomes que ele citou como nomes que dão aval à ministra são exatamente o que eu falei. o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro e os dois líderes do partido progressista. Ele não citou o Ricardo Barros porque ele não precisava, mas também deve ter o aval dele. E pronto. Os outros deputados que se danem. Aqui, Minas Gerais, carro de som denunciando o Bolsonaro. Olha o desemprego deixa o povo em algoroço A fome está de volta e o povo na fila do outro E o gás está caro gasolina já subiu Esse Bolsonaro está acabando com o Brasil Ele é mentiroso Só enganou o povo Mas o povo não é povo Não vai cair de novo Bolsonaro não Bolsonaro não Ele é o culpado dessa implação Bolsonaro é criminoso Isso todo mundo riu E o seu governo está acabando com o Brasil O arroz está caro O feijão está caro O Brasil inteiro Pede fora o Bolsonaro E o cantão Brasil Vem aqui denunciar Esse vivo ver Aqui, bonita lá a cidade de São João del Rey Quem quiser nos apoiar embaixo do vídeo tem um botão Seja membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix Eu deixo também o PicPay Eu deixo as minhas outras redes sociais Falou